Olá, tudo bom com você? Eu sou a Nanda Gouveia, eu sou professora e hoje eu trouxe algumas atividades e brincadeiras para você fazer com crianças de 6 a 9 anos em casa. Vem comigo! E a primeira brincadeira que eu trouxe é de imitar as poses. Eu vou deixar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo alguns pediatras de poses diferentes onde você pode pedir para a criança imitar. São poses bem divertidas como essa onde a criança vai poder imitar, você vai poder participar junto com ela e criar um momento super divertido também. Outra brincadeira que é super, super simples é brincar de quem sou eu. Você pode pegar um elástico, um barbante, colocar aqui na cabeça da criança e uma imagem. Por exemplo, pode ser um abacaxi, pode ser um carrinho, uma bicicleta. A criança não sabe o que é, colocou na cabeça dela e ela tem que adivinhar quem é ela. Porém, ela tem que fazer perguntas para as outras pessoas e as pessoas só podem responder sim ou não. Por exemplo, eu sou uma fruta? Hum, se ela criança com um abacaxi, todo mundo responde sim. Eu sou uma fruta azeda ou docinha? Hum, essa pergunta não vale, tem que ser pergunta de sim ou não. E esse que vai brincando, pode brincar com o pai, a mamãe ou até mesmo com o professor. Essas atividades você também pode fazer na sua sala de aula. Outra brincadeira que é muito legal, meu filho adora, é brincar de o que mudou no ambiente. Por exemplo, você pode determinar um local, como a sala de estar ou a sala de aula, não sei onde você vai trabalhar isso. E pede para a criança olhar. Olhou, olhou, bonitinho, decorou tudo que tem? Coloca a criança para fora e você vai tirar um objeto que estava lá. Ou mudar ele de lugar. Por exemplo, um vasinho de planta, você pode tirar ele ou colocar ele em cima de outro lugar. E quando você abrir a porta, a criança tem que adivinhar o que está de diferente. Isso tem a memória, a concentração dela. E que nem meu filho fala, ele brinca de detetive. Outra brincadeira super legal é de desenhar nas costas do amigo, da mamãe, de outra pessoa e ela tem que adivinhar. Por exemplo, aqui está a pessoa de costas e você começa a desenhar. Desenha uma flor, desenha uma nuvem, desenha o que você quiser. E a pessoa tem que adivinhar o que você está desenhando. É muito engraçado, é muito legal porque, olha, é bem difícil. Vocês acham que é fácil adivinhar simplesmente com os traçados? Não é não. Então, vale muitas risadas e um momento de família muito legal. E por último, eu trouxe um jogo chinês muito legal que faz um sucesso danado. Lá em casa e na minha sala de aula. Onde as crianças trabalham o raciocínio ótico dela. E você vai precisar simplesmente de uma folha de chapéu, caneta e quatro objetos pequenininhos. Vem comigo que eu vou te mostrar. Agora, vamos para uma brincadeira para fazer com as crianças maiores. E é super simples. Você vai precisar de uma folha, uma caneta para marcar e peças. Duas da mesma cor, duas da mesma cor. É um jogo oriental chamado Pon Hau Ki. Que o objetivo dela é trancar o adversário. Você não pode deixar ele se movimentar. Então, você vai ver que os movimentos só podem ser pelas linhas. E você não vai poder deixar o seu adversário se locomover mais. Ele tem que ficar parado. Vamos brincar? E eu ganhei. O amarelo ficou preso. Desculpa a editora do vídeo, mas dessa vez sim ganhou. Fui eu. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Você viu atividades simples e divertidas que você pode fazer com a família ou na sua sala de aula. Aproveite esse momento com as crianças. E não se esquece de baixar os arquivos que eu deixei disponíveis aqui em PDF na descrição do vídeo. Me esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. A gente se vê em breve. Tchau. Tchau. Tchau.